Alô galera, estou aqui hoje com o Thiago Montalte Ele veio, a gente já gravou um monte de coisa Mas a gente fez questão de gravar essa música E essa música é sucesso? Sucesso, garantido hein! Nego do Borel, me solta! Sucesso, fit dance, mexe com a gente Fit dance Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Me solta! Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce Aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Aaaaai Me solta porra! Me solta porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Que a festa vai começar Deixa eu dançar 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 Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce Aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Aaaaai Me solta porra! 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 Me solta porra!